Hoje nós vamos conhecer Cana Verde, uma cidade muito interessante, um pouco depois de Perdões, ali pela BR-381, sentido São Paulo. Nós vamos a Cachoeiras, vamos a Pedra da Laje, especial para esportes radicais e também conhecer uma parte da represa de fundo. Conheça agora então Cana Verde. Cana Verde 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 Cana Verde